O que eu vou tentar, gente, porque eu sou meio ideia fixa, como eu acho que esses links podem ajudar muito, vocês no final, terminou tudo, terminamos o curso, vocês azeitarem, porque é claro que a gente vai meio que passar por uma série de questões que são super importantes para a gente conseguir utilizar bem o IPA e para a gente conseguir, pelo menos, que é aquilo que eu falei, eu sou uma pessoa que eu leio muito bem transcrição fonética, até assim, eu acho que eu leio e transcrevo, transcrevo bem legal em português para ensinar para um estrangeiro, mas assim, para você azeitar é muito convívio, é treinamento também, que eu vou mostrar hoje algumas coisas, vou fazer um bem bolado, depois que a gente terminar, porque hoje a gente vai dar uma revisadinha da semana passada, falar sobre toda a descrição articulatória das vogais e daí na semana que vem, e vou já mostrar o IPA, e vou mostrar como o IPA, na verdade, está organizado por conta disso. Está muito frio, gente, para vocês? Não, não, então beleza. E daí, depois disso... Daí... ...